Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! É, e só pra complementar, né, eu acho que mais um alento é que enquanto a gente é um dos melhores visitantes do campeonato, o Bragantino é um dos piores mandantes, né? Então isso também já dá uma respirada, mas de qualquer forma eu acho que estatísticas é o que eu sempre falo, né, Túlio? Estatísticas não entram em campo, é claro que a gente usa, a gente se baseia nelas pra gente poder trazer informação, mas dentro de campo é bola no chão e 11 contra 11, não tem estatística, não tem isso, como você falou, né? Contra o América a gente jogou muito mal, perdeu o ponto que não podia ter desperdiçado e agora a gente tem que correr atrás, né? A gente sabe que vamos ter uma sequência pauleira, né? Desfalque, calendário, assim, tá absurdo, mas o time é muito bom, né? É o que a gente fala. O segundo time do Flamengo seria um time titular em quase todos os 19 clubes da Série A, né? Então, assim, dá pra ganhar? Dá, mas não é essa baba que muita gente tá achando, né? E o Bragantino deve vir a campo com Clayton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Edmar ou Luan Cândido. Jadson, Ramírez, Arthur, Prachedes, Coedio e Ítalo. Aí, ó, e o Vicente Fala falou, ah, não, vai ser no Nabi Abishedi, no Nabi Abishedi, que a galera sabe. O Rafa vai falar isso a transmissão inteira. Pô, ele vai ficar repetindo isso. Ah, o jogo aqui no Nabi Abishedi, o tempo todo. Cara, o Nabi Abishedi foi um dos piores presidentes que a CBF teve, né? Ele, na verdade, dividia ali, eu não lembro se ele era vice, vou até confirmar aqui, mas ele mandava lá. E ele, o Nabi Abishedi, que ele foi presidente da Federação Paulista de Futebol, ele foi simplesmente o presidente da CBF aí responsável por aquela confusão do brasileiro de 87. Por quê? Porque ele chegou lá e falou, ó, a gente não tem condições de fazer o Campeonato Brasileiro, não. Estamos abrindo mão. Os clubes falaram, beleza, então a gente vai organizar. Aí o Flamengo, junto com outros clubes, conseguiram patrocínio, né? Patrocínio com a Varig, pra poder transportar os clubes e tal. Quando tá tudo pronto, aí falaram, não, agora a gente quer organizar o Campeonato. Quer organizar. Aí fizeram essa cagada toda, o senhor Nabi Abishedi e o Rafa Penido vai passar 90 minutos, né? Assim, falando esse nome, né? Que não me traz boas recordações. Mas a gente segue. E aproveitando aqui um pouco mais sobre estatística, já vou ler aqui a rapaziada, Paulinha. Mesmo você falando que não entra em campo e realmente não entra em campo. Que o Flamengo é a equipe que menos toques precisa pra poder marcar gols, né? E aqui o Coluna do Fla.com sempre fala. Porque tá bem informado, o Coluna do Fla.com traz aqui o top 5. Então o Flamengo é a primeira equipe. O Flamengo precisa, em média, de 417 toques pra poder marcar um gol. O Fortaleza é o segundo, com 436. O Atlético Paranaense, o terceiro, com 438. Aí entra o Bragantino, que a gente fala, ó, que não é equipe de bobeira. Não é uma equipe fácil. Precisa de 440 toques. E o Palmeiras de 444, né? Mas, como a Paula colocou muito bem, estatística, meus amigos, não entra em campo. Então é aquela parada, né? Lógico, isso tem mais um fator estatístico, né? Porque tem até um livro, acho que não tá aqui, mas chamado Soccernomics, em que os autores, eles pegaram e mais ou menos eles explicam por que a Inglaterra, por exemplo, não ganha mais uma Copa do Mundo. Então eles explicam em cima de dados, né? Essas questões do futebol, que muitas vezes se perguntam, pô, a Inglaterra sempre vem favorita e tal, por que só ganhou em 66, que foi a Copa que eles ganharam em casa? E aí, né, eles lá trazem mais ou menos essa dúvida. O Torres falou aqui, ó, 2020, o Flamengo tinha 12 adversários na campanha do B, o Senna e o CBF. Esse ano só temos um. O Mano é o Carlos aí, que tá apostando num 4x0 para o Mengão. André de Jesus, o Natan, vai poder jogar? Ah, eu não sei, acho que o Natan, não sei como é que tá a situação do Natan por lá, eu não sei se é por questão de contrato, não lembro mais. Ele atuou na primeira partida, não lembro. Na primeira partida eles venceram, né, por 3x2. 3x2 e foi a primeira derrota do Flamengo do Brasileirão, né? Foi contra o Bragantino. Então, assim, não é esse timinho baba que a galera tá achando, né? E o Natan, ele entrou no primeiro jogo, sim. Então, ele pode jogar amanhã, então é a opção do treinador, caso ele não entra. Temos aqui também a Jane Flá, ela que é também integrante aqui do Clube do Coluna. Ou Jane, né? Eu não consigo identificar ali na foto, mas o que for, ele e ela, tá tudo bem chegado no salve aqui pra gente. Vicente Flá, mano, Vicente Flá ultimamente tem me decepcionado tanto. Ele já chamou o Cuejar de ídolo. E agora ele vai meter essa aqui, ó. Dá pra dormir tranquilo. Claudinho foi embora. Claudinho, mano, não vou nem comentar. Eu vou dar boas-vindas aqui, Paulo. Eu vou até botar óculos pra dar boas-vindas. A Thalice. Thalice Roberto, novo membro. Seja bem-vindo. Bem-vindo. É nóis, Thalice. Ó, tem vários benefícios. Já viu aí nas categorias, você foi lá escolher. E vem fazer parte com a gente, nosso grupo exclusivo de membros. Infelizmente, o Vicente Flá está lá, mas ele é um cara... Apesar dele estar falando essas besteiras ultimamente, ele é gente boa, entendeu? Eu o considerava como filho, mas deserdei. Então, Thalice, tudo nosso, nada a eles. E sabe quem está aqui também, Paulinha? Eu sempre gosto de prestigiar a quem é presente, assim, que tem aquela frequência sinistra. Até trabalhando. Lady Locke está aqui também, que deu boa noite, entendeu? Deu boa noite aqui. Acordei, ela estava dormindo, Lady Locke. Pô, acordou pra ver o resenha, então está tudo nosso, nada a eles aqui. Deu aula, pô. Deu aula. É, deu aulas aí. Lady Locke está sempre com a gente. A Jenny Flá é ela que ela falou, ó. A Jenny é ela. Então, Jenny, boa noite. É ela. Agora eu não erro mais, porque eu gravo quem chega aqui, quem cola, a galera que está sumida. Eu gravo tudo aqui. Eu tenho quase um grupo de membros lá no WhatsApp de cabeça. Rafael Lima falou aqui, ó. Estou com os pés no chão, porque quando é contra o Flamengo, os adversários crescem. Mas a parte boa é que a nossa equipe alternativa passa muita confiança. O Rafael Damasceno é mais um que está pedindo o Kennedy no lugar do Vitinho. A gente, né, falou sobre. O Simon Oledo, ele também, o Simon, também está querendo repetir. Nabi, a bicha é de... Esquece isso, mano. Amanhã o Rafa vai falar 500 vezes, isso são os 90 minutos. 90 minutos. Então, assim, está tudo tranquilo. Ela falou aqui, Jenny Flá, colocou engraçado. Sou homem, não. Eu sou mulher. Então, está tudo certo, Jenny Flá. Porque, assim, hoje em dia a gente vai identificar, fica meio complicado. Ó, agora, Paulinho, essa questão hoje, a gente teve essa informação quando o Flamengo divulgou os relacionados do Diego e do Gustavo Henrique.